Bota na pressão, bota no piseiro, bota na pressão, é pra bater no paredão É só daqui, é diferente das iguais, é macio papai, vai O bem que eu poderia encontrar um novo amor, bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Já rodei em vários camas diferentes, mas na hora que a solda você na mente Solda você na mente Papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente, ah, ah, senta diferente das iguais Eita papai Chama, me tiro a porrada e toma Tava pedindo né? Então toma Chama, sou de paredão, papai Eu poderia encontrar um novo amor, bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez de um jeito que meu coração chonou, ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes, mas na hora que a solda você na mente Solda você na mente Chama Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, vem ó Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai, vem ó Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais, tu senta diferente das iguais Eita papai Pou Como é que não volta? Um golpe baixo desse Chama Bota de um piseiro Bota da pensão É pra bater no paredão Se é mais uma do DJ Tu já sabe que é aqui Eita papai Eu não me imagino que for Que eu não me imagino que é aqui